Bicho, eu recebi, quando eu trabalhava no departamento de homicídios, eu recebi o chefe da polícia da Austrália, e ele queria conversar, eu falo inglês, a minha diretora, a doutora Sato, na época, me chamou pra ser tradutor, e ele queria saber como é que a gente fez pra baixar os homicídios do Brasil, de São Paulo especificamente, porque realmente teve uma queda muito acentuada. E aí ele chegou pra mim e perguntou, né, olha, a gente queria saber quais técnicas vocês utilizaram pra diminuir os homicídios, porque nós temos um problema de homicídios em violência doméstica na Austrália. Aí a doutora Sato perguntou, quantos homicídios por violência doméstica você teve ano passado na Austrália? Ele falou, dez. No ano. No ano. Aí ela falou assim, olha, a gente tem dez por final de semana, então você volta aqui em 2050, que a gente troca uma ideia. Caramba, cara. Entendeu? E o cara preocupado, o cara viajou lá da Austrália. E desses dez, dois é o canguru que entrou na casa do cara e causou... Deu um boxe. Deu um boxe lá dentro. Que...